Olá, se for fazer olá, meus amores, como é que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, o vídeo de hoje é o que, gente? Vou mostrar pra vocês a minha maleta de skincare. Ela fica aqui e aqui tem vários produtinhos, por sinal, tem um que não é de skincare, é um perfume, que eu amo esse perfume, passei, que é o Turquesa, a Aureen Turquesa da Eudora, muito good. Vai chover. Vamos começar, então, gente, por filtro solar, né? Eu tenho aqui duas amostras grátis, uma tá um pouco estranha, uma tá normal e a outra tá mais ou menos. Olha lá, minha ring light já parou de funcionar, isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo, sabe? Isso que eu não entendo. Pera aí, vou dar um jeito. Bom, vamos lá, vou fazer um tour aqui. Ah, já tem que pegar essa luz. Pronto, vou fazer um tour aqui pelas minhas coisas de skincare, estão todas dentro dessa maleta. Vamos começar com o protetor solar. Eu tenho duas amostras grátis, duas em tamanho real. Tem esse daqui, que é da Minisol, não gostei. Se vocês terem resenha, eu faço. Achei ele extremamente grosso e fica muito marcado. E ele fica grudando, talvez pelas e hialurônico. Tem esse daqui, que é uma amostra grátis, Minisol, de 70 fps, fps de 70, UV mais UVB. Os dois são. E tem esse daqui, que foi o grande amor da minha vida, que é o Actinidadaro Laboratório. É proteção solar, hematologicamente testado. E é anti-oleosidade, gente. Oleosidade não sai mesmo. Ela fica lá dentro. Então, agora vamos para sabonete. Sabonete. A ring light tá aparecendo. Ah, não, é o banco. Agora que eu lembrei que eu tô sentado errado. A ring light tá aparecendo. A ring light tá aparecendo, mas tudo bem. Vamos agora para sabonete. Eu tenho dois. Eu tenho esse daqui, que é da Avene. E o Dermale. Que é tipo um glycine oil. Mas é tipo... É tipo um glycine oil, quando você passa água, vira uma moção. Só que é um sabonete, entenderam? E tem esse daqui, que é da mesma marca do que esse filtro solar. Que é tudo pra mim esse sabonete. Que é da Daryl. Daryl, não sei dizer muito bem. Que é da Actinidadaro. Sabonete líquido, pele acneica e oleosa. Combate a acne e oleosidade. E desobstrui os foros. E higieniza profundamente. Maravilhoso. Tudo por mim. Temos também, depois de sabonete, o quê? Sim! Esponjinhas faciais, gente. Que é tudo pra mim também. Gente, esponjinha facial é tudo. Eu tenho uma azul e uma rosa. Gente, são muito perfeitas. Eu amo. Ai, é muito bom. Vale muito a pena. E geralmente a original é 700 reais, por aí. E a falsificada é 30 e poucos reais. E vale super a pena. Eu já testei a original. Sei que o resultado perto da falsificada é totalmente parecido. Obviamente que o resultado final não vai aparecer no primeiro dia. Tem que usar várias vezes na semana. E o que que rola? Aqui as cernas são um pouco mais grossas. E aqui são fininhas. Eu amo. As duas são iguais. Depois eu vou mostrar o quê? Pós estudo, né? Pós sabonete. Temos esse daqui que é o Minâncora. Que eu amo pra passar em espinha. Quando eu tenho, por sinal, eu passei nessa ontem. Ela já deu uma desinchada. Porque minhas espinhas geralmente são internas. E passei em uma aqui, ó. E já tá sumindo também. Eu amo. É tudo pra mim Minâncora. Eu sempre indico que é esse produtinho aqui. Ele é meio rosinha. E ele fica marcado na pele, tá galera? Só pra avisar, ó. Você faz assim e vai ficar assim. Aí se você espalhar, sua cara vai ficar branca. Ó. Ó, falei? Então, acho melhor tomar cuidado. E é isso. Aí, temos depois o quê? O creme Nivea. Que é um produtinho que eu amo passar debaixo dos olhos. Principalmente pra dormir. Eu passo aqui, ó. Por sinal, eu não passei ontem. Eu vou passar agora. Ó lá. É um produtinho muito bom. Ele não fica branco. É só você saber misturar. Ó. É, ficou branco. Tudo bem. É a vida. E tem esse daqui que é um nistatina. Que muita gente sabe que é. Mas isso serve pra diminuir espinha. É maravilhoso. Nistatina. Surpreendível. Tenho aqui também. Um ácido azilaico. Que é o azilan. De 150mg. Pra tratamento da acne. De uso adulto. E uso externo. É maravilhoso. Eu amo. Porque minha pele é muito acneica. Principalmente aqui, ó. Nesses lados aqui da bochecha. Aqui e aqui. Eu passo isso. Sempre eu uso. Tenho também esse serum. Que é um serum hidratante. Que eu amo. I love it so much. Gente, eu geralmente passo ele assim, ó. Com bastante quantidade. E deixo ele secar sozinho. Eu tentando tirar a minâncora. Minâncora não sai, tá gente? Só pra avisar. Sua pele que vai absorver. São esses os produtinhos da minha maleta de skincare. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se é o próximo vídeo do canal. Dá o like. Me segue no Instagram. Arroba. Miguel Sarab oficial. Tô arrotando horrores. Meu Deus. E é isso. Tchau. Tchau.